Olá a todos, muito boa tarde. Aqui na Suíça já são duas e meia, já passa das duas e meia da tarde e como vocês sabem eu faço sempre uma live, é para ver se cresce o meu canal um pouquinho mais e então eu já vou preparar o meu jantar, por isso vou trazer com vocês aqui da minha cozinha e seguir uma receita super fácil que a vossa família vai adorar. Venham daí! Então já tenho aqui mais ou menos tudo preparadinho, agora vou cortar a carne. Vocês estão a limar as vossas vacas? Quem é a limar? Quem é a Safia? Chama-se a Fia? Oh, sou eu! O Sr. António Vais que eu trabalhei no tolho e gosto de vacas bem fiadas. E vocês também gostam? Agora vamos partir a carne. Vamos precisar da carne nas tirinhas, tá? Assim. Esta aqui tem aqui um osso mas não faz mal, mas não faz mal. Há quem tira as gordurinhas todas da carne, mas aqui em casa todas em casa. A carne não fica mais, não fica tão seca, para me entender. Já tenho aqui um palco preparado. Isto é engraçado estar-se a fazer um jantar e ainda não se ter almoçado. Mas não me apetece. Tomei um pequeno almoçado. Isto é engraçado que faz bastante mal. Só estamos no looko bem bocadinho de carro. Vem a cara. Agora vamos cortar legumes Por favor, não usem a mesma faca Nem a mesma tábua da carne Não vamos transmitir Baterias numa roda-vinda Agora vamos usar 3 cebolas Vamos cortar em meias luas Como cortamos a carne E vamos usar alhos Há muitos alhinhos Aqui em casa estamos tantos alhos Estas cebolas são assim grandinhas Esta faca é uma faca É mais pequena que a outra Eu gosto mais da outra Mas A outra corta é melhor É mais um pouco Eu corto ao meio E depois corto as minhas luas Não muito fininhas, está bem? Para a comida ficar equilibrada, está bem? Vai para aqui, que eu já tenho aqui um recipiente Não sei se de três vai chegar Eu ponho ali para dentro Porque depois este lixo tem que ser separado Do normal, aliás, que vocês já viram E nós aqui na suíça Separamos tudo que é lixo Este lixo vai para o balbinho verde Como costumam dizer aqui na suíça É para fazer composto Vocês sabem o que é, não é? Bota aqui Cinco centímetros de lámina Estão a ver, não é? Põe-me os dedos sempre assim Para não cortarem as minhas Esta comida é tão fácil Daí é para descascar tudo com vocês Se vocês participarem isto Ficam com o melhor aroma E com mais sabor Sabiam? Depois piquem-se picadinhas As cebolas são um pequeno Marlinhas Pronto, já temos tudo o que vamos precisar Cortado Agora vamos pescar aqui Uma folha de louro Eu gosto de louro Já temos as cebolas, já caiu nos galhos Agora vamos comer Agora vou pôr aqui O que falta Isto é salsa Vocês preparam tudo Antes de ir para poder pôr no baixo? Não preparam É salsa E aqui é pimentos cortados às tirinhas Estão a ver? Tem que ser mais ou menos A quantidade das cebolas Mais um pouquinho Pronto, temos tudo pronto Vamos para o tacho Agora vou selar a carne Vou pôr um bocadinho de sal Pimenta preta E uma misturinha Que é esta Tem sal, piripiri Pimenta preta Tem casquinhas de limão Tem mais umas misturinhas aqui dentro Muito cheirosas Vamos deixar Este fogão é elétrico Demora aquecer Mas depois de quente Este é o meu pedrinho Dez nós Estão a ver? A carne já fritou Já fritou um pouquinho Está na altura de começarmos a adicionar as coisas Vamos adicionar o louro É o quarto ao meio O alho O alho O alho todo A cebola Três cebolas Pensa-lhe se esmacham Tiremos aqui Os pimentos Os pimentos como estão congelados Vai criar água Vai demorar mais tempo o processo Ou se os pimentos fossem frescos Vai criar água E a água vai evaporar Demora sempre mais um pouquinho Está? A salsa Eu vou pôr um pouquinho Mas guardo sempre um pouco Para o fim Porque eu gosto de Que as coisas dêem sabor E depois deste pouquinho Mete-se no fundo Vamos dar uma mexida Eu não adiciono água Nem nada que se pareça de líquido Se tivesse vinho branco Adicionava um pouquinho Quando começasse a prober Mas cá em casa não há álcool Não? Vamos deixar aqui fritar um pouco E já vos mostro o resto Estão a ver a água que criou? É por causa dos pimentos estarem congelados Criou este Esta aguinha Agora vai demorar O processo vai ser um bocadinho mais longo Porque a água vai Vai ferver E vai evaporar E depois isto começa tudo a saltear Então depois eu venho vos mostrar Como é que ficou Provem sempre o vosso comer Um bom chefe de cozinha Prova tudo Sempre com uma colherinha aqui ao lado Para ir provando Agora vamos deixar assim aqui um pouco A meio Quando estiver a meio Eu venho vos mostrar Como é que está a ficar Eu quero que vocês entendam Tudinho bem Está um cheirinho já aqui na minha cozinha Acho que já Agora está a dar fome Pronto Vamos deixar assim Eu vou tapar Porque eu tenho tempo E ainda é cedo para jantar Está a desfocar Alô? Estão a ver Já tem pouco Ui Já tem pouco líquido Estão a ver Agora vai começar a saltear Porque eu vou baixar um pouco o lume Estão a ver As cebolas já estão murchinhas A carninha já está mais tenra Estão a ver Olha só Conseguem ver? Só tem pouca água Agora vai começar A carne vai ficar Os pimentos Vai largar o vermelho Vai ficar junto a carne Mais a cebola Vai caramelizar Vai ser delícia Vai ficar aqui ó Estão a ver? Vai ficar uma maravilha Vai ficar uma maravilha Vai ficar uma maravilha E vocês podem acompanhar E vocês podem acompanhar com o que quiserem lá em casa E aí na vossa casa Vocês acompanham com o que quiserem Aqui em casa eu vou fazer um esparguete Porque a Marlice dá uma esparguete E o António Para mim vai ser apenas com uma saladinha Vão ver? Vão ver? Olhem só Esta delícia Vão ver? Vou tirar aqui mais deste lado A claridade foi embora Vão ver? Olha só Olhem só como fica Delicioso Experimentem aí em casa E depois digam como ficou Aqui fica mais uma receita Deixem o vosso like Partilhem com os amigos E se ainda não forem inscritos Inscrevam-se no nosso canal Beijinhos Até à próxima